A fiscalização foi realizada no mercado de afogados, na área central do Recife por agentes da Vigilância Sanitária, do Procon, Adagro, IPEM e Apevisa A Delegacia do Consumidor e o Ministério Público de Pernambuco também acompanharam a operação Foram apreendidos 838 quilos de queijo Segundo os técnicos, o material não tinha a procedência comprovada Produto de origem animal, ele precisa ter rastreabilidade Então tem que ter registro no órgão da Adagro ou no Ministério da Agricultura E o que encontramos lá foi produto clandestino, certo? Como você pode observar aqui, sem identificação nenhuma Esse queijo aí não tem nada, né? Esse aqui estava abandonado ao lado de fora do mercado Onde a gente apreendeu 93 quilos desse tipo de queijo E outros, apesar de ter a embalagem, rotulagem, eles estão cancelados Há mais de 5 anos na Adagro A maior parte do queijo foi apreendida em um só quiosque do mercado de afogados Também foram recolhidos 4,5 kg de salsicha 1,5 kg de manteiga e ainda quase mil ovos de galinha Os comerciantes foram autuados pela Vigilância Sanitária Esse produto vai ser destruído aqui Vamos fazer a destruição Vamos fazer um documento fotográfico dessa destruição relatória E enviar para os órgãos que trabalhou conosco O queijo 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 A CIDADE NO BRASIL